Evangelho do dia com o padre Aguinaldo da paróquia São Paulo Apóstolo Ai de mim se não anunciar o Evangelho O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus, glória a vós Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Naquele dia muitos vão me dizer, Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? E não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi publicamente, jamais vos conheci, afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não põe em prática é como um homem sem juízo que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa e a casa caiu e a sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer estas palavras, as multidões ficaram admiradas com o seu ensinamento. De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados, este Evangelho quer dizer muito para nós, viu? Que temos uma vida de fé, que vamos no culto todo domingo, que vamos na missa todo domingo, que rezamos o texto, que vamos no monte orar, que temos uma vida de oração, que somos usados para curar, para libertar, para levar a palavra de Deus, mas não vivemos ela de verdade. Na surdina, na escondida, ali fazemos um monte de coisa que é errada. Não pode. Não pode. Nós temos que nos converter de coração sincero. E por um outro lado também, esse Evangelho mostra a questão de quem constrói a sua casa nos bens materiais. Quem constrói a sua casa nas pessoas, nas suas coisas. Amados, nós temos que construir a nossa vida em Jesus Cristo. Porque as pessoas passam, as coisas podem ser roubadas, as coisas podem quebrar, pode acontecer um monte de coisa com as coisas. E aí, como é que fica a tua segurança? O problema é que muitos de nós colocamos a nossa segurança nas pessoas, é nesse pastor, é nesse padre, é na minha esposa, é no meu esposo. Cuidado, você pode cair. Está entendendo? Nós colocamos muitas das vezes a segurança nas coisas, no meu carro, na conta do meu banco, nos meus bens materiais. Cuidado, isso pode também, está entendendo? E por água abaixo. E aí, como é que fica? É por isso que nós temos que colocar a nossa força, a nossa fé, a nossa esperança naquele que não erra, porque é Deus. Jesus Cristo, Jesus Cristo. E aí, onde você está construindo a sua vida? Em pessoas? Cuidado. Nas coisas? Cuidado. Pense um pouco e construa a sua vida na palavra de Deus, no nome de Jesus, que cura e que liberta, e que nunca, nunca, jamais vai nos decepcionar. Amém.